Olá, aqui é Renata Rocha. Encontre um lugar tranquilo, onde você possa se sentar ou deitar, confortavelmente. Mantenha os olhos fechados. Vamos começar. Respirando de maneira consciente, inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seus pulmões e expandir seu abdômen. Segure a respiração por alguns segundos e em seguida, expire lentamente pela boca. Liberando qualquer tensão ou preocupação. Repita este ciclo de respiração por mais três vezes, concentrando-se em cada inspiração e expiração, permitindo-se relaxar cada vez mais e mais. Sinta seu corpo ficando pesado e relaxado. Entregue-se completamente a este momento de paz e serenidade. Agora, leve sua atenção ao centro do seu peito. Imagine uma luz suave e brilhante emanando desse ponto, irradiando calor e amor por todo o seu corpo. Essa luz representa a sua essência, a sua verdadeira natureza. Essa luz traz consigo uma sensação de paz profunda e de conexão com quem você realmente é, dissolvendo quaisquer máscaras ou camadas que possam estar ocultando sua verdadeira essência. Enquanto você continua a respirar e sentir essa luz curativa circulando por todo o seu corpo, imagine-se viajando para dentro de você. Visualize-se descendo uma escada segura que leva ao centro do seu ser. A cada degrau, você se aproxima mais da sua essência, da sua verdadeira natureza. E chegando ao centro do seu ser, visualize-se em um espaço sagrado e seguro, onde você pode se conectar completamente com quem você realmente é. Sinta a paz e a serenidade desse lugar. Permaneça aí por alguns momentos, simplesmente sentindo a presença da sua essência, sem julgamentos ou expectativas. Agora, mentalmente, repita as seguintes afirmações, permitindo-se senti-las profundamente em seu coração. Eu me conecto à minha essência e permaneço nela. Minha essência é pura e perfeita. Eu aceito e honro a minha verdadeira natureza. Eu me permito ser quem eu realmente sou. Minha essência me guia com amor e sabedoria. Visualize a luz da sua essência se expandindo para fora do seu corpo, criando um campo de energia ao seu redor. Este campo de energia protege e nutre a sua essência, permitindo que você leve essa conexão com você ao longo do seu dia. Sinta seu corpo apoiado no lugar onde você está e volte a se concentrar na sua respiração, sentindo o ar entrar e sair do seu corpo. E quando se sentir confortável, vá abrindo os olhos lentamente, mantendo essa sensação de conexão com a sua essência. Lembre-se de que a conexão com a sua essência é um presente que você se dá. Ao se conectar com a sua verdadeira natureza, você permite que a sua luz brilhe, inspirando os outros a fazerem o mesmo. Leve essa conexão com você ao longo do seu dia, sabendo que você é suficiente exatamente como é. Gratidão por me permitir lhe conduzir nesta prática. Me deixe saber nos comentários o que mais você gostaria de vir aqui no canal. Seja feliz e continue brilhando. Aloha. Até já. Amém.